Não sabe de volta, tá estourado aí com a música Cabaré essa noite e vai participar aí com o Marcos na gravação DVD Ele fez o convite e não podia deixar de vir né Chegou de Salvador, tá cansado, fechou em Salvador, saiu de lá a cara de sono do menino Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos falar o desfecho da música Tem Cabaré essa noite Os fãs de Wallace Arraes meio que ficaram chateados aí com Nivaldo Marques e Natan E esse caso vem tomando grandes repercussões, vem entender Mas esse meu de um assunto eu gostaria de falar uma coisa pra você que é inscrito aqui do canal Emerson Isley Se você pudesse ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais de casa usando apenas seu aparelho celular você queria? Claro que sim né, por isso meu mentor Toma Dimas ele liberou algumas vagas pra vocês que é inscrito aqui do canal Emerson Isley Pra isso você não precisa fazer vídeos pra internet, não precisa ter seguidores, nem ser digital influência Você só precisa de um aparelho celular com internet, tem muita gente aí que está conseguindo mudar de vida E eu tô deixando os prints aqui do lado pra vocês darem uma observada E caso você queira aí saber como ganhar de 2 a 5 mil reais de casa usando apenas seu aparelho celular É só você chamar Toma Dimas aqui na descrição, o link está aqui pra vocês lá e chamar ele Pois ele vai liberar o mini curso gratuito pra você, você vai lá fazer esse mini curso gratuito Se você gostar, você vai lá e vai se aprofundar muito mais ainda Mas enfim, é só chamar ele aqui no link da descrição Como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da música Tem Cabaré Essa Noite Como vocês sabem, essa música está fazendo sucesso gigantesco aí nas plataformas digitais Principalmente no Instagram e no TikTok e no Quai E algumas pessoas não sabem o que realmente está acontecendo, quem é o dono dessa música e quem não é Pois é rapaziada, essa música, a versão original dela é do cantor espanhol, se eu não me engano Alguma coisa assim, vou deixar o nome dele aparecendo aqui Porém, a música começou a se destacar sem sombras de dúvidas na voz de Nivaldo Marques Onde ele gravou a primeira versão no ano de 2019 No ano de 2020 ele gravou novamente, no ano de 2021 ele regravou Porém, só agora em 2022 a música começou a ganhar grandes destaques Como vocês sabem, um tempo atrás eu participei da gravação do DVD da banda Cintura de Mola Aqui no interior de São Paulo Onde Nivaldo Marques participou desse DVD Fazendo ali uma participação com Marquinhos justamente sobre essa música Na época ela já estava estourada Eu gravei uma entrevista com Nivaldo Marques nessa época E essa entrevista não foi o ar Não foi por quê? Porque na época em que Marquinhos gravou o DVD da banda Cintura de Mola Esse DVD ele não aconteceu Aconteceu assim, gravou uma foi duas músicas Inclusive a música tem que acabar essa noite O feat ali entre a banda Cintura de Mola e Nivaldo Marques Aconteceu e está disponível aqui no YouTube Porém, a entrevista eu não coloquei no ar Porque o DVD não foi gravado completo Mas enfim, como vocês sabem Recentemente o cantor Alas Arraes Colocou essa música no repertório também Inclusive com o feat ali com Nivaldo Marques E a música começou a andar em sua voz Posteriormente, Natan foi lá e regravou também E aí, querendo ou não, a versão de Natan Ela passou tanto a versão de Nivaldo Marques Também a versão de Cintura de Mola e Nivaldo Marques E também a versão de Nivaldo Marques e Wallace Arraes Ou seja, de lá pra cá já tem várias versões dessa música A versão de Natan, sem sombra de dúvidas, está fazendo grande sucesso Porém, a versão de Nivaldo Marques também estourou ele solo O que que acontece rapaziada? No dia de ontem Natan utilizou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para avisar todos os seus seguidores Que ele foi lá e lançou a música com Nivaldo Marques Ou seja, um feat ali E claro, os fãs de Wallace Arraes não ficaram muito felizes com essa situação Até porque algumas semanas atrás Cerca de duas ou três semanas atrás O Wallace Arraes tinha gravado com Nivaldo Marques E a música ali meio que estava tomando aquela concorrência Qual a melhor versão, de Wallace Arraes ou a versão de Natan E o nome de Nivaldo Marques mesmo que estava de baixo As pessoas só estavam falando que a música era de Natan e Nivaldo Marques O que que acontece? Como o Nivaldo Marques ele tem a exclusividade da música E Natan estourou E a versão de Nivaldo Marques também está acompanhando ali A versão de Natan, digamos que está ali pareado Eles juntaram ali o útil com o agradável Foi lá, lançou o feat e claro A música agora na voz de Natan e Nivaldo Marques Vai ganhar grandes proporções Fazendo com que eu acredito que Natan Vai até participar de alguns programas de televisão E quem perdeu com isso tudo mesmo Foi o Wallace Arraes Que a versão dele meio que agora Vai ficar na geladeira Como já vim acompanhando aí nesses dias Eu vou deixar um trechinho dessa música Para vocês darem uma observada Para posteriormente eu mostrar A entrevista que eu fiz com o Nivaldo Marques Pois é rapaziada E agora eu vou mostrar para vocês A entrevista aí que eu fiz com o Nivaldo Marques Na época aí que ele participou do DVD Da banda Cintura de Mola Eu vou deixar a entrevista completa aí Para vocês darem uma observada A entrevista não está uma das melhores Mas vale muito a pena você conferir Beleza? Um abraço e assista Tamo junto Fala rapaziada Hoje eu vim aqui cobrir o DVD de Marquinhos Da Cintura de Mola Em Franco da Rocha São Paulo Marquinhos Obrigado meu cara Por esse convite E bora gravar esse DVD aí Estou aqui nesse dia emocionado Muito feliz aqui Está com essas figuras aqui Maravilhosa Obrigado Olha vou dizer Você não imagina a felicidade Que eu estou aqui hoje Gravando um DVD Domingão Depois do Carnaval Numa piscina Foi ideia doida minha De cima na hora Mas está dando certo Hoje vai estar Nivaldo O rei do Cabaré Agora que era o rei do Lambadão Agora eu vou botar o nome dele O rei do Cabaré Está aqui do meu lado Chega aqui Chega aqui Encoste aqui Vamos aproveitar aqui Olha o Nivaldo aí E aí Nivaldo Salve boa Tudo tranquilo Tudo tranquilo Olha É amigo meu Lá da Bahia Da ilha de Itaparica Na Rocha Para a galera que não sabe Nivaldo está estourado aí Com a música Cabaré Essa noite E vai participar aí Com o Marquinhos Na gravação DVD Ele fez o convite Não podia deixar de vir Chegou de Salvador Está cansado Fechou em Salvador Saiu de lá Olha a cara de sono Do menino E também Meio chumbado E ontem Teve dois shows Ontem Quase nem dormiu ainda Cara de sono Mas está aqui Obrigado Deus abençoe Obrigado Deus abençoe Fala aí de volta Fala aí como é que Está a sensação De participar desse DVD Da cintura de mola Rapaz A sensação está top Na verdade Eu nunca participei De um DVD A primeira vez Primeira experiência Para me participar Para que Venham os próximos E fazer o convite Para ele também E vocês também Parece que dá aquele Priozinho na barriga Aquela emoção De você chegar lá É muito É um negócio Uma sensação Muito boa mesmo É um negócio Que eu não sei explicar Massa Massa demais É muito bom É muito bom E a curiosidade Que seus DVD Foi tudo aqui Na capital Eu fiz só um Foi no Rio Foi na Baixada Santista Interior de São Paulo E a maioria Foi na capital E o repertório Para esse DVD Como é que está É mais um Problemão Porque é repertório Inédito Gente Estou gravando Com músicas inéditas Música Que a gente Acabou de fazer Então a gente vai Até pedir o apoio Da galera Cante com nós Mesmo se vocês Não souberam Exatamente A galera chega lá Eles vão pedir Pica-Pau Passaram a Mary Min Samara Ralo Coco As músicas Eles são acostumadas Bora né As músicas são acostumadas Aí de repente Nós chegamos Cantando uma música Que não tem nada a ver É meio estranho Mas é sempre Dá aquele fio na barriga Isso é interessante De tudo né É um friozinho Na barriga Aquela emoção Meu Deus E aquele preparativo As meninas Estão ali se trocando É uma correria danada Exatamente E ontem A gente fez dois shows Terminamos os shows Era às sete horas da manhã O segundo show Aí fomos pro hotel Demos aquele cochilinho básico Aí peguei aquela marmitinha Que você viu aqui neste ano Uma grande coisa É que a maioria dos seus DVDs Eu acredito que todos Seus DVDs Foi tudo gravado Em casa de shows E esse é mais tipo Uma poupada Então assim É muito diferente Do habitual né Diferente Uma vez fizeram um show Eu fiz fazer um show no Rio E pegaram umas imagens E fizeram tipo um DVDzinho pirata E eu vi aquele pessoal Nas piscinas E me deu aquela lembrança Eu digo Pronto Eu vou gravar um DVD Diferente Porque gravar em casa De shows Sai quase a mesma coisa Só muda as músicas É exatamente E aqui não Aqui vocês vão ver Um DVD diferente Porque vai estar A piscina O povo tomando banho É top demais E gravando DVDs E também voltando de uma pandemia E também voltando de uma pandemia Essa sombra de dúvidas É um desafio muito grande É um desafio muito grande Voltando da pandemia O recurso é muito pouco Não tivemos patrocínio Não tivemos É muito pouco recurso Mas Deus tem nos abençoando Que tá dando tudo certo É isso aí Mas deixa o recado aí pra galera Do canal Pode sim Eu quero mandar um abraço Para o Baianinho O rei da sinuca Mata colado Que eles estão Eles dizem eles Que vão fazer de tudo Para dar um pulinho Porque eles estão vindo de Ribeirão Então Mata colado Baianinho Olha Eu e Ems Contra vocês dois Valendo 10 mil reais Só que o dinheiro é só dele Pior que eu sou ruim de sinuca Não, não Deixa quieto Deixa quieto Mas é isso aí rapaziada Tamo junto Já já vou atravessar também Renny aí Então vocês aguardem aí Tamo junto Valeu galera